Foi mais um balanque aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a tumba Do cabelo para o chato Uh, dá um grito aí, cara! Salve, salve aí, rapaziada! Vamos agitar aí! Vai, põe o YouTube, cara! Olha o YouTube aqui, ó! Que vergonheira! Que vergonheira! Falar que esses caras estão loucos, mas estão loucos mesmo, hein? Isso aí, rapaziada! Vamos lá! É nóis! É nóis! É nóis! Vamos agitar esse grupo aí! Vamos lá! Vamos agitar esse canal aí! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Vai lá! Vai lá! Coração nem precisa saber Onde eu tô com você Coração nem precisa saber Onde eu tô com você É nóis! É nóis! Tá bom, hein? לא! Bendido! Vai! Bendido é o grave do Brasil! Achei